Bom dia, papai. Eu trouxe o seu café. Toma. Bebe um suquinho. Eu não tenho vontade de nada. O que o senhor tem? Por que está com esse rosto tão abatido? Se está assim por minha culpa e pelas coisas que eu fiz que não concorda, eu peço perdão, pai. Eu juro que não foi minha intenção nunca magoá-lo e muito menos a minha mãe. Eu posso garantir que todos os seus erros juntos não são nem a metade dos meus erros. De que erros está falando, papai? Por que não conversa comigo? Quem sabe, de repente, eu até possa te ajudar. Ninguém pode me ajudar, minha filha. O que está feito? Está feito. Não importa o que tenha feito. De qualquer jeito, eu te amo muito. Me deixe sozinho. Eu preciso organizar minha cabeça. Tudo bem. Eu não vou te incomodar. Eu preciso recuperar minha tranquilidade. Pensei que ia ficar no hospital até eu voltar. Quem te entende? Você não me disse que eu podia vir pra cá tomar um banho? Seu amigo padre podia ficar com Josué, não foi isso? É, mas não é pra você se aborrecer. Ah, não. Não é pra me aborrecer. Bom, vou pra lá pra que o Matias possa cuidar dos assuntos dele. Até daqui a pouco. Ai, não acredito. Não acredito. É o cúmulo. O que foi? Está fazendo o que aqui? Eu vi o Rodolfo sair. Por isso, eu decidi bater. O que você quer? Saber quem é o pai do Josué. Ai, que isso. Quem pode ser o Rodolfo? Deixa de mentira. Eu preciso acabar com a dúvida porque ela está me matando. Do que você está falando? Qual é o problema? Eu nunca entendi. Entenderia se soubesse que fui eu que doei sangue pro seu filho. Não acha coincidência demais que em toda a vizinhança o único que tem o mesmo tipo sanguíneo que o Josué seja eu? Você acabou de dizer. Isso é muito estranho, mas é apenas uma coincidência. Não fuja do assunto. E pelo amor de Deus, eu quero que me responda. Eu sou ou não sou o pai do Josué? Fala! Eu quero saber a verdade. Eu preciso saber se esse menino é filho meu ou não é. Não sei. Não sei, não sei. Que tipo de resposta é essa? Não sei. Você é a mãe. Tem que saber se é ou não. Isso mudaria as coisas se realmente o Josué tivesse o seu sangue? Iria reconhecer como filho legítimo? Estaria disposto a defender-o na frente da sua mulher? Daria a ele o que lhe é de direito? Não, não sei o que eu faria. Mas de qualquer forma, eu quero saber a verdade. Já disse, eu não sei. E depois do que aconteceu entre a gente? Depois que você me deixou de lado pra ficar com aquela maldita víbora? Não tive outro remédio a não ser... a não ser me refugiar no meu marido. Mas e o nosso tipo sanguíneo? Se o Josué e eu temos o mesmo tipo, isso teria que provar alguma coisa. Ah, mas eu não sei dessas coisas. A única coisa que posso dizer é que o Rodolfo também é sangue B. É positivo, mas é B. Por isso, ele não pode doar. Você sabe que ele não é nada bobo. E se nunca duvidou da paternidade, deve ser por alguma coisa, né? Mas eu não vou ficar satisfeito. Eu tenho que tirar essa dúvida. Pois francamente, eu não entendo a essa altura pra que fazer isso. A menos que... A menos que você queira muito recuperar o filho que perdeu. Mas quer saber de uma coisa, queridinho? Ele está bem morto e enterrado. Isso eu sei de sobra. E você não tem o direito de colocar o dedo na ferida. E você também não tem o direito de vir aqui e pedir explicações, ouviu? E muito menos depois de tanto tempo. Sai daqui! Eu juro que um dia eu vou descobrir a verdade. Eu não sei como, mas eu juro que eu vou descobrir. Sai, 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 sai! Eu juro. Sai! Encontrar-se de vez com o som.